Natal é sempre a mesma coisa, a gente corre para preparar as ceias, pratos salgados, mas aí acaba esquecendo o que? A sobremesa. E aí você acaba comprando sorvete na padaria ou fazendo mosaico de gelatina, assim era na minha casa. Então por isso que hoje eu vou te ajudar a salvar o Natal. A gente vai transformar aquele panetone sem graça que a sua tia que faz a mesma pergunta dos namoradinhos todo ano te deu e vamos deixar ele delicioso. Então bora fazer? O que a gente vai fazer aqui é trufar os panetones. E você pode usar um panetone assim igual eu fiz, desses de mercado, ou você pode fazer a nossa receita de panetone clicando aqui no card que é deliciosa, tenho certeza que você vai gostar. Então pro primeiro recheio da trufa a gente vai fazer de leite ninho. Aí você vai colocar aqui na batedeira, na tigela na verdade, o seu chantilly. E esse daqui é aquela caixinha de bate chantilly, sabe? Então esse aqui é só colocar mesmo e bater até ficar em ponto bem firme. Se você quiser pode usar o creme de leite fresco, mas aí eu aconselho você bater com cuidado pra não ter perigo de virar manteiga. Esse daqui não tem esse perigo, então pode bater como se não houvesse amanhã. Assim que começar a formar ondas bem consistentes, a gente vai parar de bater e começar a adicionar os outros ingredientes. Eu vou adicionar aqui o leite em pó, o leite condensado e conforme eu vou batendo eu vou adicionar a gelatina já hidratada enquanto bate, tá? Bom, o creme já tá batido e lá no freezer mais ou menos descansando por uns 15 minutinhos. Na verdade o tempo da gente abrir esse panetone aqui. Eu tô usando aqui um chocotone, mas você pode usar o de fruta se você quiser. Então eu vou deitar ele e vou tirar esse topinho, sabe? Essa dominha que ele faz aqui. Tira com uma faquinha de serra, que é pra não despedaçar o panetone. Tirou essa primeira tampinha, aí agora a gente vai cavar um pouco esse panetone. Que eu vou fazer com uma faquinha de serra, aquelas que a gente usa pra comer mesmo. Eu vou tentar tirar aqui o miolo, mas deixando uma parede um pouquinho grossa, que é pra ele não desmontar inteiro. E aí a gente vai tirando aqui o centrinho dele. Coloca num prato separado que a gente vai usar de novo esse recheio aqui do panetone que a gente tá tirando. Pra fazer esse panetone recheado, eu não aconselho você usar aqueles já trufados, tá? Porque senão vai ser difícil de você tirar esse miolinho dele. Também não faz sentido, né? Porque ele já vem com recheio. Mas aí você tira sem tirar muito a parte de baixo, porque também senão pode vai lá. E agora que a gente já tirou o miolo, é só rechear. O que você vai fazer? Você vai colocar camada de creme, camada de panetone e vai intercalando até chegar no topo. Aí é só tampar e levar pra geladeira ali por pelo menos umas duas horinhas. E se você tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like do amor, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo. E agora a gente vai fazer aqui o nosso segundo panetone, mas antes que eu me esqueça, esses recheios que eu tô fazendo aqui, tanto de leitirinho quanto de doce de leite, ele rendem dois panetones de 400 gramas. Ou é claro que se você quiser, você pode pegar o de leitirinho e rebocar ele bem assim, fazer tipo um bolo. Aí vai ser só um, mas bem rebocado. Então aqui pra esse recheio a gente vai colocar na tigela o doce de leite e enquanto for batendo com a batedeira, a gente vai colocar a gelatina já hidratada. Aí depois que tiver tudo bem batido, é só adicionar devagarinho ali o chantilly batido, misturando devagarinho pra não perder o ar, rechear o seu panetone da mesma forma que a gente fez com o outro e levar pra gelar também. Depois que gelar, na hora de servir, é só cobrir, decorar com o que você quiser e é só aproveitar. E os meus panetones trufados ficaram prontos, mas antes de eu comer essa delícia, eu quero saber o seguinte, você é time doce de leite ou é time leitirinho? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E quem fez uma receita nossa e postou com a hashtag receitas de minuto e merece destaque aqui no canal, é a Vivi Barbosa que fez um macarrão cremoso com linguiça que tá maravilhoso. Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, se não for inscrito, curta, comenta, compartilha. E se você ficou até o final, sempre tem dica extra. Então aqui vão duas diquinhas bacanas pra você. Se quiser fazer pra dar de presente, eu aconselho você a cobrir com chocolate. Então coloca o chocolate aí fracionado ou temperado pra ele criar aquela casquinha e você conseguir fechar com um saquinho plástico. Outra dica bacana é que você pode colocar também no freezer e virar meio que um sorvetinho, esse creminho aqui dentro do panetone. E se você quiser outras opções de recheio, eu vou deixar algumas aqui na descrição do vídeo. E agora, se agora eu comer essa delícia e descobrir qual aqui que eu gosto mais, eu tô meio que em dúvida. Então vamos dar uma mordida em cada, né? Vai fazer mal pra ninguém? Então vamos lá. Eu amo doce de leite, então esse aqui já ganha meu coração, assim, o de leite ninho. Os dois são maravilhosos. O de leite ninho é um pouquinho mais doce, então se você gosta mais doce, provavelmente você vai gostar mais desse. Então se você gostou dessa receita, faz em casa e me conta o que achou. E agora eu vou continuar comendo isso daqui. Um beijo e Feliz Natal!